Salve, gordinhas e gordinhas da Fernandesia! Tudo bom com vocês? Começando mais um videozinho. Ipa! Galera, antes de mais nada, já vai deixando aquele like para estar fortalecendo. Se inscreve no canal se você é novo, se você nunca assistiu nossos vídeos, dá essa chance, se inscreve aí. E também tem que fazer o que? Siga nossas redes sociais, né? Sim. Todos os links, Instagram, Facebook, Twitter e Snapchat, a gente não tem usado muito, mas está tudo aí na descrição. Segue lá, demorou? E a gente está aqui, vamos almoçar, né? A gordinha fez uma carninha com arroz integral. Exatamente. E saladinha. É uma refeição bem saudável. É? Uhum. Sim. O que foi? Ah, gente, olha o meu avental. O que é isso? Flocos de neve. Mas não está na neve. Eu sei, mas eu estou de blusa branca, então eu tenho que usar algo. E esse é o meu único avental que estava limpo. E galera, por favor, também falem para a gente nos comentários o que vocês querem ver nas redes sociais. Porque toda vez que a gente posta algo, a pessoa sai. E no canal também, a gente faz o máximo, o máximo para postar coisas que vocês querem ver. Eu sei que tem muita gente que quer ver pontos turísticos e no centro. Mas isso custa, galera. Custa grana. Então é difícil, a gente está indo sempre lá. Então digam, se vocês querem ver mesmo tudo, 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 tudo. Ou se vocês querem ver só coisas que a gente vai fazer que é diferente. Porque a gente precisa saber o que vocês querem ver. Demorou? E hoje a gente vai fazer um rolezinho legal. Legal. Eu não vou falar porque, né? Mostra aí o que eu fiz. Porque a gente vai sair com os amigos, né? Para algum lugar. Mas mostra aí o que eu fiz que eles vão provar que eles nunca comeram. Ah, o que eu fiz, né? Não, eu fiz. Eu. Para de mentir. Mostra logo. Mostra aí. Eu fiz isso, galera. Brigadeiro de panela. Não, não, não é para agora. Não, não é para agora. Tá doida? Não! Não estrague essa obra de arte. Só mais tarde, querida. E, sério, eles nunca, nunca comeram um brigadeiro. Imagina passar uma vida inteira sem comer brigadeiro. Tem que ser uma vida tão triste. Sim. E eu vou levar isso aqui também para eles provarem. Vocês já viram o que a gente fez? Que é balinha de cerveja. Sim. E eu já soube que tem bala de champanhe. Tem um álcool também? É, igual essa aí. Mas a gente não, acho que a gente não viu por aí. Se achar, a gente vai fazer um vídeo em breve. Vamos comer, né? Você viu minha cara? Não. Ela nunca bebeu, né? Então... É, eu não curti essa bala. Foi horrível, sério. Se você não viu, tem um vídeo aí no canal também. Bom, vamos comer. Chega de enrolação. Engajamento. Tem que ter engajamento. As pessoas tem que se manter aqui no vídeo. Engajamento. Ok, vamos engajar. Eu nunca entendo essas coisas em engajamento. Galera, acabamos de chegar aqui na casa dos nossos amigos, da Kate, que ela já apareceu em alguns vídeos. Oi! E o marido dela foi no McDonald's comprar... Ah, ela tá aqui, poxa! Foi comprar um lanche pra gordinha porque ela precisa tomar os remédios. Peraí, fica mais gordinha ainda. E o que é isso aí que você vai provar? Então, é água com gás, só que com sabor de frutas vermelhas. É o que? La Croix? La Croix. La Croix. É de aqui, nos Estados Unidos? É canadiano, eu acho. Ah, canadiano. Ou de Michigan. Eu acho que é canadiano. É a mesma coisa. Os frutas são bem próximas. Então, é uma água com gás, com que tipo de fruta? Com sabor de frutas vermelhas. Eu acho que tem uns... Cereja, frambuesa, essas coisas. Frambuesa pra vocês. Então, prova aí, vê aí. Isso é bom. Bismillah. É diferente. Quando a pessoa fala, é diferente, é que não é tão bom e nem tão ruim. É que os sabores vêm em ondas. Tipo, primeiro você sente o gás, depois a água, depois as frutas, depois o gás, depois as frutas. Eu não gosto de água com gás. Você vai odiar. Então... É verdade. É verdade. É verdade. É a única coisa que eu não... Na verdade, está crescendo em mim. É o seguinte. Gente, eu só tomava água de gás no Brasil quando eu estava muito cheio. Aham. Ela entende um pouco o que eu falo porque ela fala espanhol e ela está aprendendo português. Eu falo perfeitamente, gente. Ela até ensina espanhol. Depois é eu que corto ela, tá vendo? Ela sabe um pouquinho de português porque ela está aprendendo na faculdade, é isso? Ela está aprendendo português na faculdade? Agora não. Não, mas ela já fez. É. Mas ela sabe muito espanhol porque ela viveu quanto tempo na Espanha? Um ano. Um ano. Um ano. Em Chile. Em Chile. Brasil vs Chile. Já teve Brasil sobre Escalça. É. Hoje o Brasil partiu para a Argentina eu não estou tão feliz. Então... Né? Chileno. Chileno. Chileno de coração. Oi, oi, oi. Então vamos mudar um pouquinho de assunto? Ela fala espanhol. Eu só tenho que falar isso. Ela fala espanhol perfeitamente. Ela até ensina essa língua lindíssima. Eu gostaria de aprender espanhol. Eu entendo espanhol, mas não falo espanhol. Eu não hablo espanhol. Só isso que eu falo. O Joseph chegou. Diga oi Brasil. Oi Brasil. Oi Brasil. Oi Brasil. Muito bem. Bom, vocês sabem que a gente já provou no canal uma vez? Barinha de cerveja. É beer. Jelly Belly. Barinha de cerveja? Sim. Só que não é alcohólico. Então eu realmente tento. Vamos ver se vocês vão gostar. Eu e a Abby. Vocês já viram. Se não viu, vai assistir o vídeo. A gente odiou. Vai lá ver. Eu vou abrir aqui para eles e vamos ver o que eles acham. Oh, lá está. E desculpe o que eles acham. É bom? É bom? É bom? É bom? É bom? É bom? É bom. É bom. É bom. É bom. Eu não gosto de te avisar. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu não gosto da cerveja. Ela não está sentindo o gosto da cerveja. É sim. Acho que ela está tomando vinho aqui, então ela não está sentindo o gosto da cerveja. Eu não gosto. Ela gostou. Ela gostou. Para mim, isso me lembra de uma cerveja quando está quente Sim, se torna como cerveja de skunked, não se torna como cerveja de frio Se torna como cerveja de skunked que está no seu tronco por dois dias Sim, exatamente o que eu falei, é como se tivesse dois dias parado a cerveja E é esse gostinho gostoso, lindo, maravilhoso Eu não estou com nenhuma cerveja Você gostou? É só gostoso, sem cerveja Mano, isso é tão estranho Espere, 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 foram três que odiaram e uma só que gostou Então a coisa não é boa, né? Rapaziada, eles vão provar aquilo que a gente mostrou Se eu não vou falar o nome, senão acho que ela vai saber Porque ela sabe em português E se eu falar o nome, ela vai descobrir o que é Então vamos ver a reação dela e dele quando eles abrirem aqui Se for flan, eu não vou gostar Não, abri Está muito bom O que é isso? Você sabe? Parece um chocolate mousse Parece que... No Brasil o nome é Brigadeiro Brigadeiro, obrigada I hope it's good We put it in the freezer to get the right texture That's how it's supposed to be It's like Yeah, is this? Yeah What? It's like caramel It's like caramel Yeah, it's kind of like the caramel texture, yeah But it's all chocolate, no caramel in it What? What? Is this good? It's like chocolate caramel It's like chocolate caramel Yes Yes You don't like it, right? You don't like it, you don't like it I hate it He said, hey hey, that's for them She's like, for them? That's for us It's good? It's good? Let's go Eles gostaram Que bom There we go Ficou um pouquinho mole, gente Eu acho que é por causa do nosso... Do nosso... Do nosso... Do nosso freezer Não ficou tão durinho Como ficou o nosso da outra vez, né? Mas ficou bom Ficou o gosto do brigadeiro Isso é importante Little to five Uh... 4.3 3 I'll give that 4.3 to one 4.3 I wanted to know why 4.3 Because creme brulee exists in this world If you're a fan of creme brulee What is creme brulee? Oh... Oh boy I've never eaten creme brulee Next episode We're playing a game here that I've never played in my life You don't too, right? Never I've never heard it say It's called... Yahtzee Parecem yahtzee Ó... É um... Basicamente... Basicamente, galera É esse potinho aqui Tem que jogar os dados Tá vendo? E você tem que somar pontos Mas os dados não... Não estão guardados no computador? Galera... Pra quem quiser procurar o jogo E quiser aprender Eu nunca joguei É a primeira vez Vamos ver se eu vou gostar Mas é isso aqui, ó Yahtzee Yahtzee Tá vendo? É tradicional Nesse jogo Oh... Pronto Realmente? Eu sinto muito ruim A maioria das famílias tem yahtzee É bem tradicional esse jogo nos Estados Unidos Eu não sabia Eu sou a mamãe americana Vamos jogar aqui e ver qual que é Porque eu nunca joguei Vamos ver Temos um perdedor aqui Sim Olha essa pessoa aqui Não veio nenhuma pessoa O que aconteceu? Eu pedi feio, gente Irmã, ela não conseguiu tirar o número 5 Fui a pior Você nunca esquece esse número Você nunca esquece esse número Você casou no dia... Nossa, deu branco Você casou no dia 15 de janeiro de 2015 com tanto número 5 Pois é, às 1h15 Você usou todas as suas 5 Ela falou que eu gastei todo o número 5 da minha vida e agora não tem mais Pois é Pois é Como é que você consegue ficar em último sendo um jogo americano que eu nunca joguei Eu também nunca joguei esse jogo Beleza Tá sendo muito rude Tchau Tchau Beijos Ah, o dia foi incrível, né, gordinha? Foi sim Mas, gordinha, fala pra nossos amigos qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui e deixa nos comentários Hashtag Brigadeira Era óbvio, né? Então coloca aí nos comentários o que vocês acharam dos vídeos Não se esqueça de deixar aquele grande like Porque isso fortalece muito e ajuda muito na divulgação Então, esteja apoiando aí e... E compartilhe este vídeo com todos os seus amigos Em todas as redes sociais Porque isso ajuda demais E tá aparecendo também o logo Se inscreve, deixa esse apoio aí Fortalece Dá essa chance pra nós Pra gente chegar nessa meta dos 30 mais inscritos Uau! Estão aparecendo aqui na tela os dois últimos vídeos Que são o show de bola Vão lá e assistam Tá muito divertido Então é isso Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E tchau Falou, galera